Fala, turminha, vocês estão bem-vindos novamente no canal Porcão Gaming! Ah, vai te tomar no curra? Galerinha, hoje eu vou jogar com os inscritos aqui e o deck que eu vou usar é esse aqui, ó. E o... Tá até o maluco me chamando, né? Para ainda, deixa eu aceitar logo. Bora aceitar, bora aceitar logo que eu não sei nem quem tá me chamando, que é pra não perder muito tempo. É, Vidal, não sei o quê, vamos mandar um? Muito bem, muito bem, que jogar com o porcão, né, pai? Faz tempo. Bora aqui botar a cabanhinha de fogo aqui. Cabanhinha de fogo. Ele vem com o maluco lá, né? De boa, de boa, meu filho, de boa. Bora botar aqui a Valkyria por trás ali, sobe na rebarba. A Valkyria. Isso, isso. Bora, bora. Vai lá, Valkyria, pega ele, pega ele. Pega ele. Isso, muito bem. Porque agora nós vamos jogar o porcão corredor. Porcão corredor. Mais as flechas. Mais as flechas. Isso, isso. Vai, 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 vai. Vai, bichinho, vai, bichinho, vai, bichinho. Vamos botar aqui de novo, aqui. Isso, tiramos a metade da vida do gado. Tiramos a metade da vida do gado, né? É. Para ainda. Deixei ele vir com a peca. Deixei ele vir com a peca. Isso, isso, isso. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Calma, calma. Bora, bora, bora. Mata, 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 mata. Chama, chama. Calma, 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 calma. Vá. Oxê. Calma aí, calma aí que nem é assim não, pai. Nem é assim não. Já avisei que vai dar merda isso. Oxê, e o mega cavaleiro dele tá matando lá, é, bichinho? É, ué. Ai, ai, ai. Parece que ele tá revivinhando. Não, deixa ele, deixa ele. Deixa ele que agora ele vai se ver comigo. Agora ele vai se ver comigo. Para ainda. Oxê. Ha! Ah, eu não vou postar esse vídeo aqui não. Cê é louco, cachoeira. Não vou postar mesmo não. Vai tomar no oi da goiaba, bichinho. Vai tomar no oi da goiaba. Vai tomar no caneco. Para ainda. O que foi isso aqui? Não sei. Ele quer, não quer, pai? Ele quer, não quer? Bora, chama. Fora do chão, porra! Não, remover não. Chama pra batalha. Bora, bota teu deckzinho nojento agora, eu quero ver. Caralho, o maluco é bravo. Ah, pode comer tal e o meu deck. Os caras aqui são fuleiros. Os caras olham o deck da gente antes de jogar. Faz tempo. Mas vamos lá, vamos lá. Bota, amigo, bota. Tal e o meu deck, eu sei, hein. Tal e o meu deck, hein. Bora cancelar. Bora mudar de deck. Aqui. Bora esperar ele chamar, que eu sei que ele vai chamar. Ah, chamou. Bora voltar o deck. Bora lá. Bora, meu filho. Muito bem, muito bem. Muito bonito pra sua cara. Agora tu vai ver comigo. Bala na cara dele. Safado. Chora, mamãe, chora! Bora. Bora, jumento da passeca. Vamos mandar o barrilzinho de globo por cima. Pra ele pensar que nós estamos com o deck repetido. Sentir que a internet dele caiu. Bora ver. Vixe, caiu mesmo. Ela quer ser muito fácil. Bora, bora. É agora, é agora. Bora, vamos mandar o moceguinho por cima aqui. E vamos mandar o barrilzinho de globo aqui por cima. E nós vamos tarar o gado. Essa aqui vai ser muito... Não, ele sabia. Oxê, ele queria o quê? Ele queria me dar vantagem, olha. Ah, menino. Bora me dar vantagem. Ah, menino. A partida até é rápida aqui. É por isso, pai. Perfeitamente. Desse modelo também, meu filho? É verdade. Desse modelito também, pai? Desse modelito também? Assim vai, né, filho? Bora, mata todo mundo aí. Tu queria me dar vantagem, olha. Agora tu vai me dar vantagem mesmo, de verdade, viu? Bonito da pá seca. Bonitão na pá seca. Bora, bora. Isso, isso. Bora lá, bora lá. Mata ele, mata ele. Bota lá, bora. Outra peca, outra peca. Aqui, outra peca. Bora. Chora, papai, chora. Nunca não. Bora lá, bora lá. É agora, é agora, galera. Três coroas, três coroas. Chora, pai. Joga aqui, joga aqui, joga aqui. Chora, pai, joora. Como é tão bom, cê tão mal. Eu não tenho culpa se a internet do cara caiu, meu irmão. Ai, galera, então se você gostou desse vídeo aí, eu não tenho culpa se a internet do cara caiu, meu irmão. Não tenho culpa não, entendeu? Malandro é malandro e mané, mané, meu irmão. Sabe o que é que é? Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa aquele mega super like que você se inscreveu, mas tá concorrendo a um super Playstation 4. O link do sorteio tá aqui na descrição, aqui é a barro, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí